A força de um tecido económico passa também pela capacidade que os seus representantes, e em particular as associações, têm para fortalecer esse mesmo tecido económico, agregando-o em projetos comuns, podendo estimular a sua inovação, promovendo junto do público-alvo e inclusivamente fora de portas. É isto que a Associação Comercial de Braga tem feito ao longo de mais de um século e meio, em parceria com cada um dos comerciantes, das muitas lojas com história do nosso Conselho, mas seguramente com aqueles que ano após ano vão criando novos projetos e vão transformando o nosso tecido comercial num tecido mais rico e mais diverso. É para isso também que queremos continuar a contribuir como Câmara Municipal, aproveitando para hoje, dar os parabéns à Associação Comercial de Braga. A Associação Comercial de Braga